Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, eu represento a Team Comics. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o novo personagem que está inserido nesta quinta temporada de Lucifer, que é o Miguel de Miurgos ou Michael de Miurgos. Mas, cheguei. Chega mais. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, porque você tá ligado que é nóis. Quanto mais vocês fazem isso, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Então, curtam, comentem, compartilhem. Se você quer que o nosso canal cresça, se você admira o nosso trabalho, ajuda a gente. Foi, editor? Toca pra nóis! Bom, galera. Eu vim aqui hoje trazer esse vídeo sobre o Miguel, personagem novo aí, da série Lucifer. Pra quem não sabe aí, né? O Lucifer, ele é um personagem oriundo de HQ. Muita gente só foi conhecer o personagem por causa da série Netflix. Então, como eu sempre aconselho, vão ler HQs. Bom, antes de qualquer coisa de eu explicar sobre o Miguel, eu preciso imergir vocês na mitologia do Lucifer nas HQs. Pra quem não sabe, o Lucifer, ele é um personagem do selo Vertigo. Vertigo era uma subdivisão da DC, voltada pra títulos mais adultos. Constantine, V de Vingança, Watchmen e Sandman. Sandman foi onde apareceu o Lucifer pela primeira vez. Lucifer, esse foi criado pelo Neil Gaiman. A partir do momento que o Lucifer começou a ter o sucesso dentro da saga do Sandman, eles deram um título solo pro personagem, porque eles viram potencial. Tá ligado? Então, a partir daí, começou a criar essa mitologia acerca desse personagem que a gente tá acostumado a conhecer, baseado nas crenças religiosas. Mas você tem que ter noção que esses personagens no universo DC, eles são só um rascunho das suas contrapartes religiosas. No início de tudo, era só um completo vazio e a gente tem aí a presença, o deus do universo DC. Ele é chamado como presença, monitor primal ou Yahweh. Ele criou dois seres extremamente poderosos, que são os irmãos Miguel de Miurgos e Samael, ou Michael de Miurgos. E posteriormente seria conhecido o Samael como Lucifer, estrela da manhã, Lucifer Morningstar. O Senhor criou os dois com a intenção de que eles criassem todo o multiverso da DC e assim ele os instruiu. Ele criou o Miguel com o poder divino de criar as coisas do nada, de poder criar a matéria. E ele criou o Samael, o Lucifer, com o poder de moldar essa matéria à sua vontade. Então aí você já percebe que um completa o outro. Eles não são totalmente onipotentes, só daí você já consegue ter noção disso. Bom, a partir desse momento a gente chega numa coisa próxima da crença religiosa, que todo mundo conhece. O Lucifer foi expulso do céu numa rebelião com o pai dele. Só que ele conseguiu convencer um terço do céu a ficar do lado dele. Um desses anjos, ele atacou o Miguel após o Miguel expulsar o Lucifer. O Miguel usou seu poder demiúrgico, que é esse poder divino de criar matéria do nada. Ele usou esse poder para expulsar o Lucifer. Mas um anjo infiltrado do Lucifer atacou o Miguel pelas costas, acorrentou ele em uma pilastra muito grande, em uma dimensão de bolso. O nome desse anjo infiltrado é Sandalfon. O editor vai colocar aí, bonitinho para vocês verem. A intenção dele era deixar o Miguel em cativeiro e poder criar uma raça nova, guerreira. Oriundo aí dos anjos, dos arcanjos e de humanos. Então ele usava o poder do Miguel para fecundar as mulheres humanas e teve muito experimento que deu errado até chegar no experimento que deu sucesso aí, que foi a Elaine Belloc. Elaine Belloc, ela é filha do Miguel, consequentemente ela vai ser sobrinha do Lucifer. Bom, nesse meio tempo das experiências do Sandalfon, o Miguel acabou ficando muito, muito debilitado, muito machucado. O arcanjo no universo DC não pode morrer, porém um arcanjo pode matar o outro. Eu sei, eu sei que é estranho, mas você vai entender o porquê disso. Como o Miguel estava muito machucado, o Lucifer foi atrás dele, ele derrota o Sandalfon e nisso ele consegue libertar o Miguel. Só que o Miguel, ele estava extremamente debilitado, como eu falei. E a única forma do Miguel se recuperar, se curar, voltar à antiga forma, era morrer. Aí você chega nessa parte, pô, mas se ele não pode morrer, como aconteceu isso? Um arcanjo pode matar o outro. Só que o Lucifer sabia que o poder do Miguel é tão vasto, é tão denso, forte, que ele sabia que ele precisava levar o Miguel para um lugar fora do tempo, que seria o seu próprio reino. Que ali ele morreria sem causar nenhum dano, porque a morte do Miguel simplesmente apagaria todo o multiverso de sua existência. Feito isso, o Lucifer matou o Miguel, o Miguel ressuscitou, lindo, forte, pleno e belo, mais pica do que nunca. E bom, os dois irmãos voltaram a tretar pouco depois, por quê? O Lucifer, ele tinha feito um acordo com seu pai, o seu pai tinha pedido um favor para ele. E nesse favor que ele lhe concedeu, o Lucifer recuperou suas asas e ganhou uma carta para poder moldar a realidade em um outro universo. A morte do Miguel gerou um outro universo. E isso fez com que o Lucifer quisesse moldar aí esse novo universo à sua maneira, criando até o seu próprio Jardim do Éden. E é claro que os anjos foram contra isso, porque eles, o Lucifer, usando a carta que o seu pai lhe deu, e criando o seu novo universo, moldando ele, destruiria o universo antigo da DC. E isso obviamente gerou a treta maligna entre os dois. E mano, a dimensão do poder dos dois é tão vasta, tão extensa, que só entre a troca de socos entre Lucifer e Miguel, essa troca de socos foram capazes de criar mini-universos de tão poderosos que eram os golpes desferidos entre os dois. Bom, a partir daí já dá para você ter uma noção da relação aí entre o Miguel e o Lucifer nos quadrinhos. A partir daí você consegue ter noção da relação aí, um tanto quanto amistosa e rival entre o Lucifer e o Miguel nos quadrinhos. Vale a pena se elentar mais algumas coisas também. Como por exemplo, quando você escuta o nome Miguel, você prontamente vai associar devido às crenças populares, religiosas, que é aquele anjo feroz, benevolente, aquele servo fiel e tal. Mas os quadrinhos, ele foi um servo fiel até certo ponto. A partir do momento, o pai dele pediu para ele matar a sua própria neta, pediu para que o Miguel matasse a sua própria filha, o Miguel foi contra, ele se rebelou e ele também foi expulso do céu. E isso é uma coisa que eu achei muito legal. Como eu falei, eles usam os personagens como um rascunho, não como uma cópia fiel, fidedigna das crenças populares e religiosas. A partir disso, o Lucifer que já respeitava o Miguel passou a admirá-lo ainda mais. Inclusive, o Miguel é um dos dois únicos anjos que o Lucifer respeita, junto com o Duma. Vale salientar também que nos quadrinhos, a Elaine Belloc chegou a ser considerada mais forte do que o próprio Lucifer, que seu próprio pai. Inclusive, ela foi treinada pelo Lucifer. Então, é uma personagem interessantíssima que deveria aparecer, talvez não nessa quinta temporada de Lucifer, porque o Miguel vai ser introduzido na série, mas talvez na próxima. Fato é que o Miguel vem com o kit completo daquele personagem super apelão, tá ligado? Ele tem super força, ele voa, ele tem poderes elementos, ele fala com animais. Então, só pelo fato dele ser um arcanjo, você já tem uma noção, uma exata noção do poder praticamente incomensurável que ele tem. Ele não pode morrer e se um arcanjo matar ele, ele vai ressuscitar curado. E ele tem esse poder divino, esse poder demiúrgico de criar a matéria do nada e poder usar esse poder divino contra seus adversários, o que é devastador. Ele pode destruir multiverso se ele quiser. Então, a gente pode esperar uma temporada fantástica agora, que vai estrear sexta-feira. Vale lembrar também que a temporada vai ser dividida em duas partes. Então, fique atento. Se der tempo, eu vou postar mais um vídeo com 10 ou 15 curiosidades sobre a série Lucifer. E eu pretendo fazer. Me conte aí, o que você achou do Miguel? O que você curtiu? O que você não curtiu? O que você espera dessa quinta temporada? O que você acha que vai acontecer? Comenta aí, gosto de interagir com vocês. Tá certo? Rapaziada, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que ajuda a gente. Nos acompanha nas nossas redes sociais, no Face, no Twitter, no Instagram. Siga a gente no TikTok, vou deixar aqui também. Fiquem na paz do Naigod. Lembrem-se, esse final de semana tem de ser fandom. E a gente vai dar um jeito de descobrir esse evento. E mais uma vez, fiquem na paz do Naigod. E amém. Vamos gravar o outro agora. Morou? É, o outro. Você não quer gravar comigo? Então, a gente vai gravar o outro.